Quando eu estou estudando uma empresa, um dos principais pontos que eu gosto de analisar é o endividamento da empresa. Eu exploro bastante esse tema aí quando a gente está estudando para colocar uma empresa na carteira ou quando está acompanhando já uma empresa que já está na nossa carteira. Segundo o Peter Lynch, empresa que não tem dívida não pode falir e eu sou totalmente de acordo com ele, então é o item que eu mais pego no pé. Porém, uma empresa está com a dívida alta não necessariamente quer dizer que ela já está quebrando, que ela já está falindo. A gente tem que entender esse histórico de dívida, entender o porquê que ela se endividou daquele jeito e aí sim tomar uma decisão de comprar ou vender determinado ativo. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então falar do endividamento, um dos itens mais importantes como eu falei. Vou usar a Clabin hoje aqui como exemplo para falar do endividamento dela porque é uma empresa centenária, está com endividamento bem alto e aí surgem as dúvidas. Pô, a Clabin se endividou de uma vez, vai quebrar, não vai? Então vamos usar ela como exemplo para poder estudar a dívida de uma empresa. Bom, então eu já estou aqui na tela com o meu e-book aqui da TMS Invest, de indicadores fundamentalistas, que eu vou utilizar para fazer esse estudo. No caso aqui eu vou usar os indicadores de endividamento, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que está explicando o que é cada um, patrimônio líquido sobre ativos, dívida líquida sobre EBITDA, o passivo sobre ativo, ativo circulante, passivo circulante, dívida líquida sobre EBITDA. Esse e-book aqui tem vários outros, a de rentabilidade, tem de eficiência. Esse e-book aqui eu estou deixando o link aqui na descrição para você fazer o download. O download é gratuito esse e-book, está tudo resumidinho aqui num lugar só, tá? Então usando a Clabin, peguei a KLBN11, que ela é mais líquida que as outras aqui dentro da Clabin, eu vou usar o Status Invest, esse site aqui que é bom para dar uma olhada em indicadores, descendo aqui, indicadores da Clabin. Primeiro indicador que eu vou usar, dívida líquida sobre patrimônio líquido, 7.09. Ou seja, você pegar todo o patrimônio líquido dela, conseguir transformar em dinheiro, você tem 7 vezes o valor da dívida aí, você paga aí uma parte da dívida e fica devendo um monte. Então dívida líquida sobre EBITDA de 4.93, costumo falar nas mentorias que a gente tem um número de referência, não é um certo e errado, mas um número de referência, isso muda de empresa para empresa, setor para setor, mas eu gosto de usar como referência o número 3, ela está aqui, 4.93. A dívida aí está sobre o EBITDA de 6.66, também eu uso referência 3, e liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante, ou seja, resumindo, ela mede a capacidade da empresa de poder pagar as dívidas aí no curto prazo. Costumo falar que esse número aqui, 1, é o ponto de equilíbrio, a gente prefere acima de 1,5, ele está 2.92. Nesse caso dos 3 que a gente olhou aqui, quanto menor, melhor, ele está alto, esse aqui quanto maior, melhor. Então beleza, ele está bem acima de 1,5 aí que seria bem bacana. A gente pode ver aqui que ela tem uma dívida líquida de R$21,7 bilhões. O que é a dívida líquida? É a dívida total da empresa, a dívida bruta, menos o que ela tem em caixa, então sobrou mais dívida do que dinheiro. Tem empresas que é o contrário, tem empresas que tem mais dinheiro no caixa do que dívida, então vai dar uma dívida líquida negativa, o que seria muito bom. No caso dela aqui, R$21,7 bilhões de dívida líquida. Tá, beleza, então já vou eliminar a empresa na carteira. Não é bem assim. Se você estiver montando a carteira agora, quiser não entrar em tanto detalhe, e quiser usar como corte, beleza, ok. Mas se você gosta da empresa, conhece o setor, acha que vai ser um setor legal, o que você tem que fazer? Tentar entender essa dívida, de onde está vindo essa dívida, por que ela se endividou tanto? E aí a gente vai no release de resultado da Klabin, que é só entrar no site lá, no site de RI dela, colocar a Klabin RI no Google, já cai direto aí no release de resultado. É o que a gente vai fazer agora, eu vou te mostrar na tela aí o que ela fala dessa dívida. Então eu estou aqui no release de resultado do primeiro trimestre de 2021, lá na página 14, aqui na página 14, ele vai explicar, o release de resultado explica a questão do endividamento. Então ele começa lá o endividamento bruto, 31 de março de 2021, era de 30,2 bilhões, incremento de 3,9 bilhões em relação ao observado no final de 2020, e ele explica, esse aumento pode ser explicado, variação cambial negativa, aí ele fala um monte de coisa, uma das coisas que é bacana que ele mostra aqui, o custo da dívida para a Klabin, o financiamento Klabin, uma de estrangeira no primeiro trimestre, atingindo um custo de 5,1% ao ano, e esse é o custo da dívida da Klabin. Isso aqui é importante, quando vai se calcular um valuation lá, ou fazer o custo médio ponderado de capital, o WACC, você usa esse valor, você pode comparar de maneira simples com o ROIC da empresa, no caso aqui, a Klabin 8,57%, quando o ROIC é menor que esse custo da dívida, ou muito próximo, tem que ficar de olho que a empresa pode estar tirando valor para o acionista e não gerando valor para o acionista, de maneira bem simplista, hoje a Klabin está pegando o dinheiro emprestado a 5,1% e rentabilizando 8,57%, lógico que aqui também está o lado do custo próprio de capital, mas basicamente o ROIC já está medindo esses dois lados aí. Neste trecho aqui, a posição de caixa é suficiente para amortizar 68 meses da dívida, ou seja, aquela dívida de curto prazo que a gente viu inclusive na liquidez corrente, ser mais que 2, mostra isso aqui, curto prazo está tranquilo, só o caixa dela já cobre 68 meses. E qual que é o principal item aqui? A Klabin também dispõe de financiamento vinculado à execução do projeto Puma 2. É uma nova fábrica da Klabin, que ela tem bem detalhado aqui no site dela, que vai entrar em operação a primeira fase agora, julho, acho que é julho ou agosto agora de 2021. Então vai dar o startup da sua primeira máquina, que é o projeto Puma 2. E tem uma outra máquina que é para 2023, se eu não me engano, entra a segunda máquina. O que a gente entende com isso aqui? Ela se endividou, porém, para poder investir nesse projeto novo. Então imagina que Puma 2 entrando em operação, fazendo esse startup, agora no segundo semestre, vai começar a gerar caixa ali. É uma fábrica que não existe, já foi gasto, está sendo gasto com essa fábrica, e ela ainda não tem nada de venda, não produz nada. Dando startup, começa a gerar caixa, começa a entrar dinheiro, e dando certo esse projeto, a Klabin tem competência suficiente para fazer isso aí dar certo, começa a entrar caixa. Vamos falar, vai gerar lá o EBITDA, então você vai ter o valor da dívida que já foi, em relação hoje a uma geração de caixa, um EBITDA, só que você vai ter isso aqui aumentando e a dívida diminuindo, é onde você equilibra de novo. Então tem um porquê dela estar se endividando, tem um projeto em curso, não é simplesmente tomando dívida por tomar, para poder cobrir conta, não é simplesmente isso. Aqui na página 47 da apresentação institucional da Klabin, ele dá detalhe do projeto Puma 2, a primeira máquina, mercado aquecido, maior parte de produção alocada em contratos, então ele põe lá 2.021, 160 mil toneladas, 22, 365 mil, e 2023 para 24, chegando em 450 mil toneladas, a capacidade, 450 mil toneladas por ano, hoje sem o Puma 2, está lá no release de resultado, 200 mil toneladas por ano, então isso aqui vai entrar, vai fazer bastante diferença nesse setor, nessa unidade de negócio da Klabin. O projeto Puma 2, ele representa, ele é o negócio Craftliner, que está aqui, ele representa 10% dessa unidade de negócio da Klabin, então com esse aumento, ele vai ter um aumento aqui também, dessa participação aí no negócio como um todo. Então só uma observação, para estudar uma empresa, não é só endividamento, tem que estudar a empresa como um todo, eu por exemplo, uso essa base aqui, que é histórico da empresa, vou conhecer a empresa, endividamento, aqui eu exploro muito, que é o que a gente está fazendo agora, vou olhar a governança, rentabilidade, eficiência, dividendo, enfim, tem que explorar cada item desse aqui, que eu uso esse esqueleto aqui, para estudar as minhas ações, e para fazer a mentoria, como escolher as melhores ações, através da análise fundamentalista, que hoje, no dia que eu estou gravando, a gente está com a Turma 2, com as vagas abertas para a Turma 2, que é uma turma limitada somente em 10 pessoas, que é para realmente você aprender, a gente vai olhar ferramenta por ferramenta, o jeito que eu busco, onde é melhor olhar tal dado, então eu trago isso nessa mentoria, aqui embaixo, na descrição, tem um link do WhatsApp, você cai lá dentro, pede mais informação, que está com preço, isso aqui em relação ao valor, que vai ser entregue, beleza? 100% ao vivo, é pelo Zoom, é como se fosse uma, é uma reunião mesmo, aí comigo, não é uma aula gravada, para poder tirar dúvida não, é ali na hora. Bom, em resumo, a Klabin, nesse quesito aí, endividamento, é justificável, nesse quesito, a Klabin, passaria nos meus critérios, se não fosse a questão do corte inicial, porque eu entendi que, ela faz jus à dívida dela, ela tem um porquê, está se endividando, não está endividando à toa, para pagar a conta, está endividando, principalmente por um projeto, que vai trazer novos resultados aí, beleza? Então se quiser aprender, escolher as próprias ações, link aqui na descrição, do grupo do WhatsApp, cai lá, o grupo é gratuito, e lá você consegue fazer a inscrição, para a mentoria da turma 2, valor baixinho. Ok, eu vou ficando por aqui, valeu.